Música Ai, uma roupa confortável Eu gosto de fazer sozinha, na verdade É, porque aí eu tenho o meu tempo Meu tempo de refletir, de ponderar um pouquinho E tal, então normalmente eu faço isso sozinha Eu prefiro Ah, eu gosto, eu participo bastante Porque de certa maneira a roupa acaba traduzindo muito a personagem Então ela tanto pode engrandecer o trabalho do ator Que tá fazendo aquela personagem, como pode acabar com tudo Se for o figurino errado Se realmente não estiver expressando a alma daquela personagem Ele pode atrapalhar Então é muito importante esse momento da escolha do figurino Pra mim, ele é fundamental Música Olha, eu sou uma pessoa assim que Eu sou muito ligada a peças clássicas Peças atemporais, eu gosto muito de ter esse tipo de roupa no guarda-roupa E é óbvio que a cada ano a gente incrementa com algumas coisas Enfim, do momento e tal Mas eu tenho uma boa base de peças atemporais e bastante clássicas Música